Oi meus princesas, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas! Se você gostou desse varal de pompom, eu vou deixar o link aqui abaixo pra você ver como que eu fiz e também de como eu fiz esse kimono super fácil e sem costura. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui abaixo, tá? E chega de conversa, vamos começar, vem comigo! Eu vou começar por produtinhos de beleza. Eu comprei na Sephora este, este e esse perfume. Vou falar um pouquinho de cada um. Essa dica aqui é boa pras meninas que são maquiadoras também, tá? Eu comprei esse hidratante aqui da MAC, que por sinal eu comprei errado. Era pra comprar o Fix Plus, mas eu comprei errado, tá? Esse daqui é o mesmo preço do Fix Plus. Se eu não me engano é R$153, eu vou deixar o preço aqui embaixo de quanto eu paguei, tá? Vou ser bem sincera pra vocês que eu quase chorei quando chegou isso daqui, mas a desatenção foi minha. Mas ele é da mesma linha do Fix Plus, então acho que foi esse o meu erro. Só que eu já utilizei numa cliente e ele é um hidratante. Ele minimiza os poros e deixa a pele bem hidratada. Se ela tem uma pele de seca a mista, ele dá super bem pra você passar antes da base. Então não foi tão jogado fora. Outro item que eu comprei lá na Sephora foi essa base aqui de pele negra da MAC. Essa é a Estúdio Fix, NW44. Essa base aqui é meus clientes cor de bombom, lindas. Ai, como eu amo pele negra, gente. Eu amo. Outro item que eu comprei na Sephora, que eu estou apaixonada, inclusive eu tô com ele hoje. É o meu perfume. Ai, da Givenchy. Delícia. Esse perfume da Givenchy, ele chama Edma de Moselle de Givenchy, El Floral. E meu francês é perfeito, você percebeu? Ele vem em 50ml e ele é a coisa mais gostosa desse mundo todinho. Ele é um perfume floral, só que ele não é doce em exagero. Ele é muito, muito, muito gostoso. Eu acho que ele foi R$ 89,90. Eu vou deixar o preço dele antes da Sephora, com aquela comprinha que eu fiz. Eu ganhei esses brindes aqui, ó. Clinique. Ganhei CC Cream da Clinique. Ganhei BB Cream da Clinique. Todos da Clinique. Clinique Smarsh. Smarsh? Não sei. Creme hidratante. Esse já é o creme hidratante da Sephora. E ganhei esse creme 7 Dias Top Cream. Não sei o que isso significa. Também ganhei esse pincel, que eu estou usando para passar iluminador, da Laura Marcier. Próximo... Ah, lembrando que esse vídeo é de comprinhas acumuladas. Tem coisa do mês de setembro. Para você ter uma hora só. Isso tudo aqui que eu comprei não foi de agora, não. Tá, ó. Eu acho que tem até um... Os próximos itens são os esmaltes da Boca Rosa. Ai, gente. Eu adorei os esmaltes dela. Vou mandar um beijo para a Bia. Eu sei que ela não vai ver meu vídeo. Só que eu abracei ela lá na Beauty Fair. Eu fiquei tão feliz. É uma pessoa muito humilde. Simpática. Ela merece tudo. Eu comprei toda a coleção da primeira coleção que ela fez. Tá faltando o Verde Água, que eu usei no dia do meu aniversário. Eu vou deixar a foto aí para vocês. Eu estou aqui em mãos com o Gostosa, que é esse que eu estou hoje. Ó, esse é o Diva. Esse daqui, que é o Bruxinha Chique. Boca Rosa, que é o meu preferido. Eu amei esse tom de rosa, gente. Lindo. Makeup. Que é um nude. Também, esse Top 4 Neon. Ele promete você passar ele depois do seu esmalte. Ele vai deixar a sua unha próximo. Comprei essa base aqui da MAC. Studio Scoop. Comprei essa daqui de uma amiga minha, que a tia dela mandou dos Estados Unidos. Só que a cor ficou escura para ela. Scoop, ela tem uma diferença da Studio Fix. Essa daqui, ela é mais massa corrida, sabe? Ela tampa mais, ela cobre mais. Ela é um pouquinho oleosa quando você aplica, só que depois ela seca, tá? Mas essa daqui, ela tem um efeito um pouco mais carregado do que essa. Essa eu também amo. E essa daqui foi a minha primeira, eu me apaixonei. Essa é NC40. Comprei da minha amiga Dambara. Beijo, Dambi. Esse batom aqui da Jasmine, que é o que eu estou hoje. Ele é a cor Choco Cream. Eu paguei R$12,00 numa lojinha aqui da minha cidade. Na mesma lojinha, eu comprei esse aplicador de cílios aqui. É R$8,99. Se quiser saber onde eu comprei, me chama em box. Ou lá na página, ou no Instagram, que eu falo para vocês. Eu não vou ficar falando o nome da loja. Foi numa lojinha xingling aqui da minha cidade e fiz algumas comprinhas. Comprei esses amarradores para dar para minhas priminhas. Comprei colorido para elas e comprei preto do mesmo para mim, tá? Esse foi R$1,50 cada e vem um monte de amarrador. Comprei também esse anel. Maravilhoso. E ele foi R$4,00. Essa pulseirinha aqui, Inspired, na Pandora e na Vivara. Vou deixar ela perto da minha Vivara Life. E ela foi R$8,00. Na mesma loja, eu comprei esse brinco aqui. Que é um prata bem bonito. Paguei R$6,00. Gente, é muito barato. Paguei R$6,00. Não satisfeito, eu comprei o dourado dele que eu usei no vídeo anterior. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para você assistir, se você não assistiu ainda. Nessa mesma loja, eu comprei essas duas pulseirinhas. E mais essa pulseirinha aqui. Eu amo acessório, é uma coisa que eu compro bastante e eu uso muito. Cada uma dessa estava na promoção. Era R$5,00 e eu paguei R$3,00 em cada uma. Então, bem baratinho. E já foi R$7,00, tá? Essa é um pouco mais grossinha. Nessa mesma loja, eu comprei esse kit de anéis. São Inspired na Pandora, eu acho. Esse daqui foi R$6,00 e tem quatro anéis. Tive bastante tempo que foi meu tripé. Para quem não sabe, eu gravo com a câmera do meu celular. E eu comprei esse tripé aqui para eu tentar gravar com a minha câmera. Vamos ver o que dá, né? E eu paguei R$95,00. Outra comprinha foi sapato que eu estava precisando. Esse daqui, eu paguei R$29,00 e esse daqui, que eu adorei. Esse eu paguei R$79,00. Comprei esse daqui, que é de amarrar no calcanhar. Gente, esse daqui eu estou tão apaixonada que eu comprei essa cor e comprei com a listra vermelha. Foram uns cacarecos. Eu adoro montar scrapbook. E agora eu estou montando um planner, que é uma agenda bem grande, para eu tentar me organizar no ano de 2016, né? Esse ano eu peguei costume de agenda e eu adorei. Eu sou maquiadora, então eu coloquei todas as minhas clientinhas lá. Eu anotei coisas que eu deveria fazer, o que eu queria, o que eu não queria. Muito bom a agenda para mim em 2015. Em 2016, eu também quero. Então, eu comprei esses adesivos. Um, dois, três, quatro, seis. Eu tenho o tema de número. Esse daqui, de aniversário, de coisinhas fofas, que eu adorei. Tem maquiagem, que não poderia faltar, né, gente? E de novo, de aniversário. Eu repeti, eu amo, amo, amo muito aniversário. E repetido de aniversário. E mais um de aniversário. Gente, eu comprei tudo de aniversário. Pro adesivo só de tema de aniversário. Ah, não sei. Tá tão fofinho que eu vou usar para outras coisas. Cada um desse eu paguei R$2. Nessa loja, eu também comprei essa tigelinha, que eu achei linda. E comprei uma tigelinha toda branca. Que depois eu vou tirar a foto para vocês verem. É que a tigelinha é uma gracinha, eu vou usar, eu acho, para colocar maquiagem. Nessa loja também, eu tenho que custar R$1, só que ela não veio assim. Ela veio cor de madeira. Só que eu encapei com tecido, nessa estampa que eu amo. E também pintei, tá? Depois eu vou falar sobre esse tecido. Comprei esse kit de agulhas, que eu paguei R$1. Comprei muitas agulhinhas e eu uso bastante. Próxima comprinha são tecidos. Muitos tecidos. Vou começar por esse aqui. Todos eles são de algodão. 100% algodão, tá? Comprei essa estampinha aqui. É o de rosinhas com verde. Essa daqui de cupcake. Que eu amei. Comprei essa daqui de bailarina. Que eu também adorei. Essa daqui, que sem dúvida nenhuma, foi a minha preferida. Eu sou apaixonada nessa estampa, nesse cor de verde. Lindo, gente. Sou apaixonada. Essa que eu encapei a caixinha. Aqui. Então, para Natal, que eu vou fazer com a minha avó, umas toalhas. Fiz essa daqui. Que vai ser para colocar almofada dentro. Os retalhos também. Comprei retalhinhos desse daqui, que é listrado. Pupoá. Flor preta e branca. Listrado amarelo. Charabesco. Comprei essa aqui quadriculada. Ai, comprei uma decoração, que eu coloquei de fundo no último vídeo. Eu não sei se vocês viram. Eu estou tentando fazer um fundinho de vídeo mais bonito para vocês. O que vocês estão achando? Deixe seu comentário aqui para mim. Me fala se você está gostando. Tá bom? Eu comprei esses tecidos só para mim. Dois eu vou usar para fundinho de vídeo. Também para eu fazer alguma coisa no meu quarto novo. E também eu estou fazendo um projeto de Natal para algumas criancinhas. E eu comprei porque eu vou fazer algumas coisinhas para elas. Então eu comprei esses tecidos super fofinhos, que eu acho que elas vão adorar. Se fosse eu, eu adoraria. Então eu comprei o que eu gosto para mim. Comprei essa básica branca, na Riachuelo. R$ 9,90. Comprei essa t-shirt aqui, do amor da minha vida, que é o Mickey. Gente, meu sonho é para a Disney. É tão meu sonho isso. E ela está na promoção. Ela era... Acho que ela era R$ 69,00. Ela está R$ 39,90. Eu comprei ela. Ela é da seção masculina, mas eu comprei para mim. Você acha que eu ligo? Gente, eu não ligo. Eu adorei. O Mickey, estou apaixonada nele. Eu achei muito fofo. Ele tem uma boquinha... Um beijinho do lado, ó. Adorei. Ela quer um top preto. Ó, para usar às vezes com aquela blusa mais cavada. E na frente eu achei super bonito. Esse tecido eu comprei na Americana. Eu paguei R$ 39,90. Flera, que linda. Ela é da loja Cor da Flor Moda Feminina. Ela é R$ 189,90. É um jeans que vai durar para sempre. Eu tenho essas calças aqui. Eu só tenho dessa marca e eu adoro. É da loja Cor da Flor Moda Feminina. Eu vou deixar o link dela aqui abaixo se você quiser comprar. Ela é do R$ 36,00 até o R$ 50,00. A minha é tamanho R$ 40,00. Tá? A história é o que eu recebi. Eu recebi esse Primer para Cílios da Mary Kay. Esse aqui eu não comprei, tá? Eu recebi. Gente, ele é muito legal. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ele vem com esses pelinhos. Aí você passa antes de passar o rímel e os cílios ficam bem maiores. Eu não tenho nada de cílios. Você acredita em mim? Eu não tenho nada. E ele deixa um volume nos meus cílios. Nossa, fica lindo. E eu vou deixar o link aqui se você quiser comprar, tá? Estou apaixonada nele. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim. Se inscreve no canal. Nós somos quase 600 meninas. Meninas, eu estou muito feliz. Muito mesmo. Eu não imaginaria que chegava tanto. Para outras pessoas pode ser nada. Mas para mim, gente, é muito. E se você não é inscrito, se inscreva aqui. Deixa seu like para mim. Deixa seu comentário. O que você gostou mais das minhas comprinhas. Se você tem alguma dúvida de algum produto que eu comprei, deixa seu comentário aqui que eu também vou te responder. Um super beijo. Fique com Deus e até o próximo. Tchau.